Eloy! 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 Nossa! São muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, Jovem Bast? Agora vá ver se encontra um pouco mais. Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah, ah! Rost! Ven aqui! Rost Rost! Não vai me ouvir? Um tipo de caverna? Eca! Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Eca! Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Tem algo mais à frente. O que é aquilo? Alguém tem algo brilhante. E o que é isso? O que é isso? Não, não. Não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela se liga a porta de alguma maneira? Mudou de cor A porta muda de cor também Pronto O que é aquilo? Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer Ele tá atrás de você Oi! Parabéns, Isaac O papai ama muito mesmo esse garotão Olha, o teu pai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim Feliz aniversário, Isaac O papai te ama muito mesmo esse garotão Devia ter Por que morreram aqui? O que houve com eles? Ele me achou O Osh me achou Mãe de todos, seja louvada Vem, garota Segura minha mão O seu lugar não é aí Venha Esses locais são proibidos, Eloy Eu caí Eles são do mundo metálico O que é isso na sua cara? Nada Achou isso lá embaixo? Não Dê pra mim Não Eloy Essas coisas são perigosas Não! Não! Bem Se você vai começar a fugir de casa Vai ter que aprender a sobreviver na natureza Vamos, Eloy Pra casa Mas a partir de amanhã Vai aprender a caçar Vai ter que aprender a fazer Vem, Eloy 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 Vem, Eloy